Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mônica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. Quero que saibas, uma coisa. Tu sabes como isto é. Se olha a lua de cristal. A rama vermelha. Do lento outono na minha janela. Se toco junto ao fogo. A impalpável cinza. Ou o corpo enrugado da lenha. Tudo me leva a ti. Como se tudo o que existe. Aromas, luz, metais. Fossem pequenos barcos que navegam. Para as tuas ilhas que me aguardam. Agora vem. Se pouco a pouco deixas de me amar. Deixarei de te amar pouco a pouco. Se, de repente, me esqueces. Não me procures. Pois já te terei esquecido. Se consideras longo e louco. O vento das bandeiras. Que passa pela minha vida. E decidires deixar-me à margem. Do coração, no qual tenho raízes. Pensa que nesse dia, a essa hora. Levantarei os braços. E as minhas raízes partiram. Em busca de outra terra. Mas se em cada dia, em cada hora, sentires que me estás destinado. A coimplacável doçura. Se em cada dia, sobe uma flor aos teus lábios. A minha procura. Oh meu amor, minha amada. Em mim, todo esse fogo se repete. Em mim nada se apaga. Nem se esquece. Meu amor. Nutre-se do teu amor, minha amada. E enquanto viveres, estará nos teus braços. Sem nunca deixar os meus. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no YouTube.